Eu continuo a achar que uma boa mensagem, um bom conteúdo será sempre bom em qualquer plataforma que a coloquemos. A questão é, se eu sei que a minha audiência no Twitter é uma audiência muito dispar do ponto de vista da forma como está na rede, eu sei que talvez eu consulte o meu Twitter em momentos de algum aborrecimento, então é uma forma de... Por exemplo, a minha atenção no LinkedIn é muito mais focada, eu estou muito mais focada quando olho o meu feed no LinkedIn do que quando olho o meu feed no Facebook. Em paralelo, eu sei que a minha audiência no Facebook são profissionais da minha área, portanto eu de repente não lhes posso colocar um vídeo sobre como fazer crochê, não é? Porque não vai ser relevante para a minha audiência e eu vou falhar. Apesar de ter um vídeo sobre crochê inacreditável, muito bem editado, com argumentos incríveis de como fazer crochê, naquela rede, ou seja, na minha audiência, na forma como eu estou naquela rede, não vai funcionar. E apesar da mensagem continuar a ser boa, porém essa mensagem não vai ser boa para a audiência que está ali naquele momento. E eu acho que mais do que a mensagem, a mensagem continua a ser muito importante, mas temos que pensar em quem é que vai ver essa mensagem. Se estou a distribuir o conteúdo à hora certa para aquelas pessoas que eu quero que vejam, aquilo que eu estou a dizer no meu conteúdo é relevante, vai cumprir alguma necessidade para essas mesmas pessoas. Eu estou a responder às perguntas delas, eu com este conteúdo vou conseguir responder às suas perguntas, vou-lhes dar aquilo que elas procuram, vou-lhes ensinar alguma coisa, é o momento certo para elas conseguirem este conteúdo se eu postar às 5 da manhã. E é isto que nós temos que analisar, o tempo desse meu conteúdo. Se eu sei que somos pessoas que são executivos, provavelmente não teremos muito tempo, então um vídeo de 20 minutos é algo que cumpre as suas necessidades, ou se eu fizer um teaser rápido de 3 minutos com os highlights mais importantes, talvez vai ser muito mais interessante nessa rede para essa minha audiência. Agora, de repente, se eu tenho na minha página de Facebook vários entretenas que passam muito tempo no chat do Facebook, que falam muito com amigos, que têm ali uma disponibilidade maior, por exemplo, à hora de almoço, que eu consigo assumir que seja a hora mais procurável, até de manhã e eventualmente ao final da noite, então aí posso colocar um vídeo engraçado sobre como fazer crochê e vou ser muito relevante. Ainda que o vídeo em crochê no LinkedIn possa funcionar muito bem, se eu disser de repente que vejam como é que o crochê na minha empresa funcionou para empoderar as pessoas e aumentou a produtividade em x%. Ou seja, o conteúdo vai ser sempre útil e bom em qualquer rede, depende da forma como trabalhamos. E sobretudo depende, temos que pensar sempre para quem é que vai consumir este conteúdo. Ele vai ser sempre bom na sua gênese, porém ele tem que ser adaptado. Por estas circunstâncias. Audiência, momento e se eu estou a responder às perguntas que eles desejam ver respondidas. Tchau, tchau.